Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer o teste de áudio ao ar livre, o teste de microfone com a caixa de som Mondial CM200, a recém-lançada da marca I. Para quem já acompanhou o canal, viu que eu trouxe o unboxing, primeiras impressões, o review do produto, onde eu dei a minha opinião, nos testes que eu fiz, se vale ou se não vale a pena, os links estarão na descrição para quem quiser conhecer mais sobre o modelo e ver mais sobre o produto nos links da descrição abaixo, beleza? Dá uma conferida lá. Então, vem comigo e vamos iniciar os testes. Este modelo da Mondial foi recém-lançada, assim como a CM400 da Mondial. Já trouxe também este modelo para o canal, já fiz o unboxing, primeiras impressões, o review, os links estarão na descrição também abaixo para quem quiser conhecer esses modelos. Esses dois modelos, a Mondial fala que ela é produzida aqui no Brasil, no Polo Industrial, em Manaus. E assim como esse modelo também, quem quiser saber mais, os links estarão na descrição. E agora esse vídeo será dedicado para o teste de microfone, teste de alcance de Bluetooth e também o teste ao ar livre. Por que eu gosto de fazer esse teste, galera? Muitas pessoas ainda tem dúvida, na hora que eu faço o review, tem dúvida da real potência que ela tem. Então, eu fazendo o teste ao ar livre, que eu costumo fazer aqui no canal, você tem um pouco a mais de noção aí da potência que ela tem a oferecer. Tem de pessoas que gostam de comprar caixas amplificadas exatamente por conta da potência, por ser maior, por ter mais funções e para utilizar mais nas áreas externas. Nos churrasquinhos, nas áreas externas, utilizar lá o ar livre, levar para a praça, para a praia, enfim. São para ambientes abertos. Então, por isso que eu gosto de fazer esses testes aqui no canal com as caixas de som, para você não ter nenhuma dúvida na hora que vai comprar o produto, sabendo que você vai comprar e você vai gostar. Então, galera, vamos iniciar os testes aqui de microfone. Vale lembrar que essa caixa de som tem a entrada para microfone aí, mas ela não vem microfone na caixa. Você quer comprar essa caixa de som para poder cantar, utilizar na função karaokê, ou então na função ali, para quem gosta de fazer palestras, enfim, e cantar. Você tem que comprar o microfone à parte, porque não vem microfone na caixa, beleza? Vamos aqui ligar ela, galera. É, aqui. Muito bem. Ótimo. Olha aí, galera. Ela, pelo que eu estou vendo aqui, tem um pouquinho de eco, mas o bom é que essa caixa de som, galera, tem o controle de eco. Olha só, eu tirei todo o eco que tem do microfone, mas olha aí que legal. E não fica com aquela chiadeira, com aqueles incômodos que chega a doer o ouvido. E o bom de caixas de som que tem o controle de eco é por isso, galera. Tem caixas de som que tem a entrada P10, mas não vem o controle de eco. Aí, na hora que você põe o microfone, já vem aquela chiadeira e tudo que você fala repete, parecendo que você está dentro de uma caverna. Então, caixas de som tem que ter o controle de eco. E outra coisa legal também, galera, que essa caixa de som, como vocês podem ver, olha aí, ela tem o controle de volume do microfone separado do volume da caixa de som. Então, isso também ajuda bastante. Pelo que vocês estão vendo aí, para quem quer utilizar essa caixa de som para cantar na função karaokê, para palestras, algo assim do tipo, está aprovado. Só estou anotando uma coisinha aqui, galera, que quando você fala, está dando uma chiadinha ali do woofer aqui da caixa de som. Não sei se vocês estão anotando aí. Olha aí. Estranho. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, para microfone, galera, está aprovado, tirando essa chiadeira aqui que está tendo. Mas, está legal, não tem o controle de eco, como eu falei para vocês, e o controle do volume independente. Mas, isso aqui é uma parte aqui que dá para passar aí perfeitamente. Então, vamos então, galera, iniciar os testes de áudio ao ar livre. Muito bem, galera. Estou na distância, mais ou menos, de 10 a 12 metros da caixa de som Mondial CM200. Vamos fazer a busca de Bluetooth aqui, galera. Eu fiz o despareamento da caixa, para poder parear novamente. Vamos ver aí se ela tem um raio de alcance de até 10 metros, ou se passa de 10 metros. Está procurando. Olha lá, galera. Achou. Está aqui, CM200. Olha lá. Vou fazer o pareamento. Conectada, galera. Vamos fazer o teste de áudio ao ar livre. O Bluetooth está aprovado. Eu não sei qual que é a versão do Bluetooth, pois no review eu falei, porque eu não achei nem no site e nem no manual de instruções, falando qual que é a versão do Bluetooth. Mas, está aprovado aí. Tem uma conexão passando aí de 10 metros. Primeiramente, estará em 50%, galera. Depois, iria aumentar para 100%. Vamos fazer o zoom aqui, para você avistar a caixa. Vamos aumentar para 100%, galera. Vamos fazer o teste de áudio ao ar livre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite. E aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Como vocês viram aí, ela tem uma potência até considerável. Ela não estava tão potente, galera, porque eu ajustei o equalizador pré-definido que ela vem. Ela vem cinco equalizadores pré-definidos, porque o equalizador normal, já que vem na caixa de som, sem você definir nenhum equalizador, ela distorce muito no volume máximo e a qualidade sonora não fica legal. Então, a dica é, se você for comprar esse modelo de caixa, você vai procurar ali o equalizador que melhor pré-define no estilo de música que você gosta de escutar. Então, dependendo do tipo de equalizador, galera, ela dá uma redução de volume. Mas, ela dá uma melhor qualidade sonora. Então, você vai ver aí, quando você adquirir esse modelo, se você for comprar, você vai analisar se você prefere escutar ela no volume máximo e distorcer, ou você procurar um equalizador ali para melhor definir na sua música e não distorcer e ficar um áudio mais agradável. Como vocês viram também, para quem quer utilizar ela, para utilizar com microfone na função karaokê, é legal, teve um pouquinho de chiado no woofer da caixa de som, mas, é coisa mínima, se você não for tão exigente, dá para te atender perfeitamente aí. E o legal é que essa caixa de som tem a função trocar de pastas, isso é um ponto muito positivo nas caixas de som da Mondial, que tem essa função trocar de pastas, e também ela tem a função aí de controle do eco do microfone e o controle de volume do microfone, independente aí do volume da caixa de som. Então, isso é um ponto também positivo. E este foi o teste, galera, de áudio ao ar livre. O Bluetooth também foi aprovado, como vocês viram, e o teste de microfone. Se você quer saber mais sobre esse modelo, os links estarão na descrição do vídeo, do review e do unboxing e primeiras impressões, beleza? Dá uma conferida lá, para você saber mais sobre esse modelo, se vai te agradar ou não, para você estar efetuando a compra. Então, peço para vocês uma força, deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, para você estar recebendo vídeo novo todos os dias, e te convido também a seguir o canal nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Os links estarão nos comentários abaixo. Dá uma conferida lá, segue a gente por lá, pois sempre estou postando novidades lá também, ok? Valeu, obrigado por ter ficado até agora, um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.